Senador, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. A senadora, antes da gente começar aqui a falar sobre os assuntos da semana, os principais destaques, também tem alguns destaques que foram na semana passada. O senador também esteve cumprindo a agenda aqui pela região, pelo Paraná, e isso é sempre importante, né? Berimbau, eu tenho procurado ir às bases todo final de semana. No último final de semana, eu estive em Astorga, também em Maringá, Sarandi, Mandaguari, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, onde eu fiz reunião com prefeitos, com lideranças de cada um desses municípios, falando da nossa atividade no Senado Federal e também de recursos que estamos liberando para esses municípios. Agora, São João, São Pedro do Ivaí foram alguns municípios visitados, né? São Pedro e São João, são dois municípios onde nós temos um grande carinho, São João lá com a prefeita Regina, com os vereadores, estivemos durante a parte da tarde de sexta-feira, e São Pedro do Ivaí, já mais para o final da tarde, São João do Ivaí, mais para o final da tarde, com o ex-prefeito Juninho, junto com o nosso companheiro presidente do PNDB, o Grilo, com o Reginaldo, vereador, com o Caveira, que é o ex-prefeito, com o nosso grupo de amigos de São João do Ivaí, que nós já sempre fizemos uma parceria política, enquanto eles estavam na prefeitura ajudando o município com verbas, e continuamos a fazer isso, inclusive neste ano, já temos emendas destacadas para São João do Ivaí, independente que é oposição ou não ao grupo político, porque o compromisso é com a população e não somente com os políticos. Senador, um assunto que a semana passada ganhou bastante destaque na imprensa, a semana não deve ser diferente, é essa questão do voto secreto, que é algo importante, principalmente o Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou, porque há um anseio da população que não haja mais voto secreto, porque a população quer saber o que o seu parlamentar, o que o seu deputado ou o seu senador está fazendo. Agora, esse projeto foi para o Senado, inclusive a semana passada, o senador Sérgio Sousa foi destaque no Jornal Nacional, em outras redes nacionais aí, em relação ao voto secreto. O que a gente pode falar nesse momento do que vai acontecer com o voto secreto no Senado, senador? Veja, Berimbau, o cidadão brasileiro não admite mais um parlamentar, um representante seu se esconder atrás de um voto secreto. O cidadão brasileiro quer transparência, não admite situações como aquela acontecida há três semanas na Câmara dos Deputados, aonde a Câmara manteve um deputado no mandato, mesmo ele estando condenado, estando em julgado o seu processo, e com cadeia por mais de dez anos, um deputado preso no mandato. Isso é inadmissível. Entende-se que, se o voto fosse aberto, o resultado seria diferente. Então, essa semana, nós devemos dar uma celeridade necessária a este projeto que chegou ao Senado, eu fui designado o relator, para que nós possamos, em caso, voltando a este processo do Danadon, ou outro para a Câmara dos Deputados, nos próximos dias já não exista mais voto secreto. Então, nós queremos fazer um relatório agora, na terça-feira, para votar na quarta-feira na CCJ, se der tempo, ainda na quarta-feira, no plenário do Senado Federal, e na quinta-feira, a promulgação, ou na outra semana, a promulgação desta emenda constitucional. Porque o voto secreto, no estágio da democracia que nós vivemos hoje, na plenitude da democracia, não se admite mais. O cidadão tem o direito de saber como age o seu representante no Congresso Nacional, e, se for em favor da população, vai defendê-lo, mas desde que o voto seja aberto. Pode ter resistência no Senado, ou, senador? Não é consenso. Isso não é consenso. Tem alguns senadores que defendem que o voto secreto deve se manter no âmbito do veto, da análise dos vetos, porque entende que poderia haver ingerência ou gerência de governos em cima do parlamentar, pressionando, desde que o voto aberto, a sua posição com relação ao veto. E outros também entendem que, na escolha de autoridade, como, por exemplo, o presidente, o governador-geral da República, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal, também deva ser voto fechado. No Paraná, para você ter uma ideia, eu sou o único senador que defende o voto aberto na sua plenitude. O Álvaro e o Requião entendem que, em algum dos pontos, devem continuar secretos. Então, não é unânime. Esta semana, eu tenho várias conversas com os líderes partidários para tratar desse assunto, porque nós não queremos fazer com que essa proposta demore na tramitação no Congresso Nacional. Então, se nós entendermos que precisa de mais tempo para discutir alguns pontos do voto secreto, a tendência é fazermos pelo menos caminhar naquilo que é consenso. Não tenho dúvida que há consenso na cassação de mandato parlamentar, seja deputado ou seja senador. Na semana passada, o senador falou sobre a mini-reforma política. O senador é contra uma mini-reforma? Você veja, não é questão de ser contra uma mini-reforma. Eu acho que não atende ao anseio da sociedade que clama por uma reforma política mais profunda. A sociedade vem discutindo isso há anos e o Congresso Nacional não conseguiu avançar. Alguns faziam uma meia-culpa na semana passada dizendo que não deram prioridade a essas matérias. Eu faço uma culpa inteira porque estou lá há dois anos e meio quase no Senado e nesses dois anos e meio nós já poderíamos ter feito a reforma política. Agora, em 30 dias, está certo que não há como tramitar regimentalmente, não é possível isso. Mas poderíamos ter feito, sim. Porque o que a sociedade quer é discutir. se eu devo votar no partido político ou se eu devo votar no candidato. A sociedade já vota no candidato. Se eu quero voto obrigatório ou voto facultativo para as eleições. Se eu quero unificação de eleições ou se eu quero continuar do jeito que está a eleição de dois em dois anos. Nós temos que fazer uma reforma partidária também. Nós temos que resgatar as ideologias partidárias. porque o partido político Deribau e todos os ouvintes da Rádio Nova Era nada mais é do que um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia. Aí vem a ideologia e que colocam isto dentro de um estatuto. Aí vem a função programática do estatuto, o programa do estatuto que deve nortear o candidato na hora de apresentar as suas propostas ao cidadão quando a eleição quando o candidato escreve lá o seu pleno de governo deve ser com base na ideologia do partido que ele faz parte. E esta proposta de governo deve ser analisada pelo eleitor e não o candidato tão somente. Porque a proposta de governo que o cidadão vota durante as eleições ela se torna lei porque vai para a Câmara de Vereadores ou vai para a Assembleia ou o Congresso Nacional no ano seguinte ao das eleições o PPA que é o Plano Plurianual que vale por quatro anos que é o período do mandato. Então você veja como o sistema ele é perfeito mas o cidadão não mais assimila isso como uma verdade. Então nós temos que fazer a reforma para traduzirmos aquilo que está acontecendo hoje porque legislar nada mais é do que regular os costumes. Os costumes hoje não é mais de votar nos partidos políticos não há mais necessidade de ter fidelidade partidária por conta dessa situação toda. agora tem que ter moralização nas eleições. O que nós vamos fazer inclusive amanhã às 14 horas começamos um processo de votação na CCJ eu sou um dos que está articulando isso é uma reforma eleitoral pequena para dar um pouco mais de transparência para as eleições e tentar baratear o custo das campanhas. vamos proibir alguns tipos de propaganda vamos deixar aquilo que normalmente encarece as campanhas aquilo que leva para a compra do voto nós vamos tentar tirar da norma do ponto de vista de propaganda eleitoral mas não vai acontecer nada muito mais profundo. Exato. É o senador Sérgio Souto conversando com a gente trazendo aqui as informações semana passada o senador voltou a bater na tecla do alto custo Brasil e que a gente precisa reduzir esse custo no Senado Nacional esse é um assunto que é para você sempre ganhar destaque e vai ser uma luta constante, né? Você veja, né Berimbão a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil ele é um país que evoluiu e muito, né? Nos últimos 30 anos 40 anos o Brasil ele deu um salto em qualidade de vida em inclusão social em econômico em estabilidade econômica em estabilidade inflacionária o Brasil melhorou muito eu me lembro muito bem na década de 80 quando eu morava lá no Arapuã na Palmeirinha dos Quintos e para eu poder estudar eu tinha que andar da quinta a oitava série eu andava 7 quilômetros para ir 7 quilômetros para voltar hoje tem transporte escolar quando muito as pessoas já mudaram para a cidade as estradas eram um barranco de um lado e a valeta do outro hoje é adequada cascalhada assim por diante as pessoas não tinham muito mais do que uma muda de roupa para sair no domingo a mistura a proteína animal a carne ela era de final de semana nós não tínhamos carros nós não tínhamos eletrodomésticos nós não tínhamos acesso a bens como nós temos hoje melhorou muito a vida o salário mínimo não comprava muito mais do que uma cesta básica o remédio do aposentado consumia todo o seu salário hoje mudou muito o salário mínimo hoje tem um poder aquisitivo razoável aonde se tem um casal aposentado na casa dá para manter um bom nível de sustento agora está faltando muito é o custo as pessoas continuam indo ao Paraguai se você for ao Paraguai nesse exato momento você vai ver dezenas de milhares de pessoas brasileiras que estão naquele país ou chegando naquele país para comprar é uma loucura se você for a Miami Orlando e tirar os brasileiros lá de dentro quebra o sul dos Estados Unidos porque o Brasil está indo comprar todos os dias fora é caro o automóvel em relação a outros países o trator agrícola em relação aos países o aparelho eletroeletrônico e assim por diante o vestuário agora o que está acontecendo o Brasil tem uma carga tributária ainda muito alta o Brasil ainda tem uma burocracia extremamente abusiva que permite uma corrupção e o Brasil tem modais de transporte totalmente ineficientes nós estamos acompanhando essa questão dos aeroportos portos, ferrovias e rodovias no Brasil não está na velocidade que precisaria estar está melhorando e muito mas nós precisaríamos mais só assim nós vamos ter um Brasil mais barato e falando em ferrovia semana passada eu estive na Valec que é a empresa do governo federal que conduz o processo de reestruturação ferroviária no Brasil conversando sobre a Norte Sul a Norte Sul é uma ferrovia que sai desde o Maranhão vai até o porto de Rio Grande do Rio Grande do Sul e vai cruzar o Brasil no meio e vai cruzar o Paraná no meio também e eu tive uma conversa e devemos nos próximos dias convidar todos os prefeitos do Vale do Ivaí e da Almocentro para estarmos em Brasília fazendo uma conversa para que esta ferrovia corte o Vale do Ivaí já uma região que ficou fora do eixo fora do entroncamento rodoferroviário do Paraná pelo menos que a ferrovia venha para no futuro o próximo trazer desenvolvimento para a nossa região também então pensar em diminuir o custo Brasil é você pensar em redução de carga tributária é você pensar em redução da burocracia extirpação da corrupção e também otimização dos modais de transporte seja cabotagem que é porto seja ferrovias seja rodovias ou seja aeroportos muito está se fazendo eu não tenho dúvida que daqui a 20 30 anos o Brasil vai estar num nível que as pessoas não vão mais comprar no Paraguai porque comprar no Brasil vai ser do mesmo preço e muito mais barato do que é hoje Obrigado aqui pela sua participação se tiver mais algum recado em especial fica à disposição senador Eu agradeço essa semana bastante agitada em Brasília nós temos duas propostas de emenda constitucional que vamos votar na na CCJ esta questão do do voto secreto uma outra que trata da reestruturação dos tribunais regionais eleitorais vamos votar também a reforma política essa vai ser uma semana agitada semana que vem mais ainda porque nós temos um esforço concentrado para esvaziarmos a pauta com os processos principais que estão permitindo no Senado Federal Bom dia a você Berimbau bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era vai passar então do senador Sérgio Souza dentro do quadro Conversa Franca toda segunda-feira aqui através da Rádio Nova Era Rádio Nova Era Rádio Nova Era E aí